A galera, por que você acha que as pessoas se interessam tanto pela vida dos outros? Olha, porque eu acho que nós não somos ilhas, nós somos espelhos, né? Então a gente procura no outro, algum ponto de identidade com a gente mesmo, ou que explique pra gente o que é a nossa maneira de sentir, se não somos todos iguais, se os nossos problemas têm a mesma raiz. Então eu acho que é isso. E você acha que pras pessoas é um acalento no coração saber que os famosos também se fodem? Vamos usar a palavra mais coisa. Sim, claro. A velação também tem problema, você acha que isso dá um acalentinho no coração? Sabe o que isso faz, tá? Isso aproxima, isso humaniza. Porque muito do artista também, por isso que eu impliquei muitos anos com televisão, era o veículo que eu menos queria fazer na minha vida, as pessoas se colocam no pedestal. Elas acham que elas são a nata da humanidade, porque são belas, porque são famosas, porque têm dinheiro, acham que são especiais. E aí o público acaba sentindo assim também, não é? Então quando tem uma dor de dente, quando leva um pé na bunda, quando realmente vai ter que fazer alguma cirurgia, ai, nossa, é igual a gente, é de carne e osso. Então isso humaniza, aproxima, por isso que as pessoas prestam atenção. E é bom ver que não existe espadão para ninguém, que não tem ninguém, porque fica famoso e a vida se resolve. Claro, todo mundo de verdade é igual. E essa sensação é reconfortante. Muito. Eu falo dos outros, dos famosos mesmo. Minha filha, aquela Paola é bonita demais. Me deprimi da depressão e um pouco de dor. Agora, o sensacionalismo, ele dá mais audiência. Você tem duas notícias das mãos, por exemplo. Maísa entrou em Harvard e Celso Portioli teve a mão destroçada num triturador de pia. Qual que você dá primeiro? Triturador de pia, manipulado por Sérgio Malandro, que também quebrou seus dedos. Ah, tá, que também quebrou meu dedo, certo. A do Celso Portioli, claro. É, porque a Maísa nunca vai entrar em Harvard mesmo. Agora, Sônia, antes de você entrar para a TV, você já fazia o jornalismo popular. O que é isso? É o jornalismo que não chega na casa da família Huck? O que é exatamente o jornalismo popular? O jornalismo popular é aquele jornalismo sem frescura, que é breve, direto, objetivo, tem uma linguagem que é a linguagem do povo realmente. Acessível, né? Acessível, inclusive com preço também acessível ao bolso. E que ele seja muito imediato, sempre muito atuante, acompanhando todos os acontecimentos. E isso é possível, acredite. É, é possível. E é legal porque as pessoas ali, muitas pessoas inclusive não sabem ler, assistem o seu programa, elas ficam sabendo das notícias, não conseguem ler uma revista e conseguem acompanhar através. Agora, obviamente, algumas pessoas, quando você dá uma notícia, ficam chateadas e geram algumas polêmicas. Eu vou fazer um quadrinho aqui, que na verdade o Ju inventou em 2000 antes de Cristo, que é Amar Sofás Origami. Eu tenho aqui nada, na verdade. Maurício Sticer, beijo na boca ou torta na cara? Puxa, não tem nada intermediário aí? É, beijo de língua. Uma bitoquinha, um selinho? O que foi? Você tá me seduzindo! Tô te convencendo. Eu senti uma leve atração. É mesmo, puxa vida. Mas não teve, ou você não teve por mim. Bom, né? Muito pouco. Muito pouco. Muito obrigada. Anitta, Buenos Aires com milhas ou Osasco de ônibus? Osasco de ônibus. Acho que tudo que ela faz é feio. Menos o trabalho, não acredito não. Aquela boca não é preenchimento? Eu acho. Aquela boca que é 3D? É, não, não precisa vai. Eu respeito o trabalho, eu acho que no palco ela faz o show mesmo. Agora, a maneira como ela trata a mídia e como ela inventa coisas pra virar notícia, eu acho feio e desnecessário. É só essa a minha parte. Desete Camargo, senta no colo ou dedo no culo? Ai, dois dedos no culo. Acho que ele tá diferente, acho que ele ficou uma pessoa arrogante, uma pessoa que humilha outras pessoas, que esse se sente no pedestal realmente e não sabe tratar bem as mulheres. E ninguém tem um ovo daquele tamanho, isso é muito claro que é um golpe que ele faz pra gente. Tata Werneck, tapete vermelho ou troféu imprensa de novo? Olha, tapete vermelho é troféu imprensa, pode. Só tem coisa boa pra mim, minha cara. Tô brincando. Mas você já se arrependeu de alguma coisa que você fez na sua carreira específica? Olha, isso eu dei, era verdade, mas eu acho que eu toquei num ponto muito, numa ferida muito aberta, não faria de novo? Eu lembro de notas que eu dei que deram muita encrenca. Encrenca sem bronca, tipo, uma vez eu noticiei um atraso de show que já tava virando rotina na vida do Tim Maia, ele tá fazendo um show no Teatro Bandeirantes. Ele xingou até a minha mãe quando ele ligou pra redação, ele ficou muito bravo. E o Clodovil me roubou todas as pragas do mundo. E os dois apareceram, não bem que com o Sônia Abraão. É a regra que a gente tem hoje. Agora acontece muito, a gente dá uma entrevista e as pessoas manipularam o que a gente tá dizendo no seu quadro. Sônia, tem algum homem que te faria se casar mais uma vez? Casar, não. Extra, extra. Sônia Abraão diz, com homem não, mas pego mulher. Ok, ok, ok. Ainda que o William Bonner insista, Sônia Abraão diz que não quero se casar com ele. Sônia, você faz algum procedimento alternativo pra manter sua beleza? Não tem beleza, não tem que ter procedimento alternativo. Sônia Abraão diz, além de Núbia Oliver, também modifiquei minha vagina. Extra, extra, extra. Sônia Abraão dispara, Gretchen perdeu a mão. Extra, extra, extra. Ela se diz mais bonita que Tata Werneck em programa de televisão, Sônia Abraão. Mas aí é... E olhando pra frente com essa cara de pau. Quem são as três mulheres mais bonitas da televisão hoje? Vera Fischer, Maitê Proença e Juliana Paz. Extra, extra. Tata Werneck não é citada como mulher bonita por Sônia Abraão em programa de televisão. Extra, extra. Tata Werneck agride com um soco na cara a pessoa que está ao seu lado. Extra, extra. E o Abrão diz, não acho bonita, mas ficaria com Tata. Ah, meu Deus. Esse foi o Infoma, galera. Sônia, eu não entro em helicóptero nem se amarrarem as minhas pernas. Sério? E você já fez muitas matérias. Sim, eu era repórter do helicóptero do Gugu. Mas você não tinha medo? Muito medo. Eu tenho medo de avião, tenho medo de altura, tenho medo de helicóptero, medo de tudo, mas eu ia. Você já passou algum apuro no helicóptero ou sempre deu tudo certo e era só um medo normal de voar? Olha, uma vez, foi uma situação até triste. A gente estava indo para Pindamonhangaba, no velório do João do Pulo, né? E quando a gente estava sobrevoando... Essa notícia, a gente estava indo para Pindamonhangaba, no velório do João do Pulo, é maravilhoso. Não, 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 não. Fui, fui, fui.